O Bahia Record está de volta e a gente continua falando do acidente que matou uma pessoa e deixou quatro feridas no bairro da Pituba, em Salvador. Imagens das câmeras de segurança de um edifício vizinho ao local do acidente registraram o momento exato em que o carro dirigido por uma médica atinge cinco pessoas na porta de uma clínica. As câmeras estão instaladas neste prédio, localizado bem em frente à clínica onde o acidente aconteceu. Nas imagens, podemos ver a hora exata em que os dois veículos brancos, do mesmo modelo, sobem juntos à ladeira que fica no fim da avenida Manuel Dias da Silva. Repare que o movimento de carros já é grande. Do outro lado da rua, pessoas estão em fila, aguardando o início do atendimento. Não há o menor sinal de pânico. Exatos 50 segundos depois de aparecer nas imagens, o automóvel surge desgovernado, descendo a ladeira de ré. Repare que o carro cruza todas as faixas até subir o meio fio e atropelar os pacientes. Uma outra câmera, fixada na porta da garagem do edifício, mostra um instante em que o carro invade a área de entrada da clínica e a correria das pessoas que estavam próximas ao local do acidente. É, Carol, agora só a perícia, né? A ajuda das testemunhas também que presenciaram o acidente e essa análise dessas imagens que foram divulgadas do prédio que fica em frente ao local, à clínica onde aconteceu o acidente, é que vão dizer o que realmente aconteceu com esse carro, né? É verdade, Ju, que vale lembrar também que a motorista ficou arrasada, não teve nem condições, né, de prestar depoimento. Imagine uma situação dessa, não é? Verdade. Rosiane Bastos dos Santos, atropelada por um carro onde estavam cinco criminosos que fugiam da polícia, permanece internada em estado grave no Hospital Geral do Estado. Todos os bandidos morreram depois que o veículo capotou ontem à noite na região do município de Candeias. A situação em que ficou o carro mostra a gravidade do acidente. Cinco pessoas que estavam no veículo morreram na hora. De acordo com a polícia, os cinco homens que estavam no carro tentavam fugir dos PMs. Essas três armas estavam com eles. Esses elementos, eles estavam trocando tiros no morro, no bairro do Sarandir. Nós estávamos efetuando uma operação no local e conseguimos visualizá-lo. Eles evadiram-se, nós saímos em perseguição e eles colidiram o veículo, atropelaram a Transiute e colidiram o veículo aqui no viaduto. A pessoa atropelada se chama Rosane Bastos dos Santos, de 20 anos. Ela tinha acabado de sair de uma igreja e seguia para casa com uma amiga quando foi atingida pelo carro. Rosane ficou muito ferida e o estado de saúde dela é grave. Eu estava em casa, já dormindo, já foi quando a vizinha chegou lá avisando, pensou que ela tinha morrido, né? Por causa do baque o carro capotou. Só que só fez esbagaçar a face do rosto, quebrou a água na lateral da boca, acho que eu ouvi do céu o sangue, algumas, sentindo muita dor na barriga, teve algumas raladuras mais. Um caso grave, né? O acidente que aconteceu nesse trecho da BA 522 em Candeias, apesar de ter sido à noite, atraiu muita gente para o local, que lotou até a parte de cima do viaduto. Familiares dos homens que morreram no acidente estiveram no local logo após o capotamento. Nossa equipe de reportagem registrou o desespero de uma mulher. Eu não quero me duvidar! 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 Eu não quero me du E uma última notícia, duas pessoas ficaram feridas durante um tiroteio agora há pouco em Cosme de Farias, em Salvador. Segundo testemunhas, dois homens armados dispararam contra Lucas Mendes, de 21 anos. Uma criança de 7 anos que brincava próximo ao local do crime foi atingida nas costas. Os dois foram socorridos para o Hospital Geral do Estado. Lucas já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e assalto. Ele será preso assim que receber alta. O Bahia Record termina aqui. Comece o dia bem informado com o Bahia no ar às 6h30 da manhã e depois o balanço geral às 7h15. Fique agora com o Jornal da Record e as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto